O almoxarifado da estação de tratamento de esgoto de Pontes e Lacerda foi queimado na madrugada de segunda-feira. O local era usado para guardar ferramentas e teve sua estrutura destruída pelo fogo. Por ser um local afastado do centro e não possuir guarda ou fluxo de pessoas devido ao mau cheiro, usuários de drogas aproveitam do local. Nós temos na estação de tratamento de esgoto, é um processo também que funciona durante 24 horas. Todo atendimento, todo o tratamento realizado é feito de maneira por gravidade, então a gente não precisa que fique um funcionário no período noturno. E neste domingo à noite, provavelmente usuários de droga, porque normalmente no período da manhã a gente nota, o colaborador que faz a limpeza sempre nota que tem algum material de usuários de droga. Ele arrombou a porta do almoxarifado para tentar tirar, subtrair alguma coisa de valor. E o que tem lá são só ferramentas manuais, foi cinchada para o serviço diário. E não contente de não encontrar nada, esse usuário aí, essa pessoa, tacou fogo no almoxarifado, o que veio praticamente a destruir o almoxarifado da nossa estação de tratamento de esgoto. Diante do prejuízo, o que pode ser feito é reconstruir o local e adotar novas medidas para que isso não aconteça novamente. É, a gente vai ter que praticamente fazer agora outro almoxarifado e adotar outras técnicas de segurança aí para poder não termos esses contratempos novamente.